E aí galera, beleza? Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pelo nosso canal e um vídeo de protestos. Nós estamos aqui na BR-153 porque o que está acontecendo é que os caminhoneiros vieram para cá justamente para esse ponto, fechar ela, interditar e nenhum caminhão passar nem para um lado e nem para o outro. Na verdade não é só caminhão não, é moto também e carro. Está completamente parada. O que está acontecendo na verdade é um protesto. Esse protesto aí é porque entrou em vigor aqui na capital Goiânia um decreto que proíbe o funcionamento das atividades não essenciais por mais 14 dias. Justamente por isso que está aqui toda essa manifestação. Nós estamos próximo ao Paço Municipal de Goiânia. Bem aqui fica próximo da prefeitura. A linha em cima é onde eu estou. Na TV Serra Dourada eu estou aqui para poder registrar para vocês, trazer em primeira mão as imagens do auto deste grande congestionamento. É minha gente, é um congestionamento muito grande. A gente não fala de poucos quilômetros não. A polícia rodoviária federal informa para a gente que 16 quilômetros de rodovia interditada, ou seja, nenhum carro vai e nenhum carro volta. Olha só, aqui do lado direito nós temos um posto de combustível. Olha o que os carros estão fazendo. Eles vão ver que não conseguem passar e tentam buscar um outro lugar para poder seguir sua viagem. Enquanto isso, aqui os carros estão completamente parados. Olha só, a quantidade de pessoas. São muitas pessoas que estão aqui neste protesto. Hoje é 15 de março de 2001. Agora são 11 horas mais 40 minutos. E nós estamos aqui registrando para vocês todo esse protesto aí, esse grupo de manifestantes que estão protestando aqui porque esse novo decreto restringiu aí o funcionamento das atividades que não são essenciais por mais 14 dias. Então, olha só minha gente. Aqui da parte esquerda do vídeo, nós temos muitos caminhões, carros e motos parados. Algumas motos conseguem passar ali porque elas são estreitinhas. Mas do lado direito aqui, nessa passarela, nesse lado direito não tem como passar nenhum carro. Ali na frente tem um caminhão parado, mas a gente não sabe o que ele está fazendo por ali. Então, vamos voltar aqui a nossa imagem. Olha só a quantidade de carros, caminhões parados aqui. Por quê? Devido a esse protesto. Esse protesto que começou por volta de 9 horas da manhã em frente ao Pasco Municipal, que agora há pouco eu falei para vocês. E agora há pouco, há uns 10 minutos atrás, por volta de 11h30, esse grupo de manifestantes se deslocou para cá, justamente para a BR-153. E todos os sentidos da pista, os dois sentidos, estão bloqueados. Eles estão segurando faixas e cartazes aí e pedindo a flexibilização das medidas de restrições. Até o momento, nada ainda foi feito, porque eles ainda continuam aqui. Tem mais ou menos 10 minutos que começaram essa manifestação aqui na BR-153. e a gente traz para vocês. Olha só, do lado direito, nenhum carro, nenhum caminhão segue viagem também. Ali do lado esquerdo, todas as partes estão completamente paradas. Nenhum carro vai, nenhum carro vem. E a gente vai mostrando aqui para vocês imagens em primeira mão. Aqui por essa outra imagem, a gente tem os carros da viatura da Polícia Militar, que estão ali estacionados. Nós temos alguns carros que estão conseguindo passar aqui, porque estão seguindo outro trajeto, mas aqui a BR-153 está completamente interditada. nenhum carro vai, nenhum carro vem. Ali em cima do lado esquerdo, nós temos a TV Serra Dourada, onde eu estou para poder registrar essas imagens do alto aqui e trazer, claro, para vocês aqui do nosso canal em primeira mão. Já aproveita e se inscreva aqui, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos voltando um pouco ali mais atrás, porque, minha gente, esse protesto aqui, essas manifestações, é porque o decreto que restringiu o funcionamento das atividades não essenciais por mais 14 dias. As pessoas estão completamente indignadas. Olha só a quantidade de caminhões que estão parados. Nós podemos perceber que essa fila é quilométrica. A Polícia Rodoviária Federal nos informa que são 16 quilômetros de congestionamento aqui nesta rodovia, na BR-153. E a gente vem trazendo para vocês essas informações. Olha só, alguns caminhões que vieram ali tentando passar, mas não conseguiram. E nós temos essa grande imagem do alto, completamente a rodovia interditada. Então, a gente está trazendo para vocês em primeira mão. Nenhuma televisão chegou aqui para poder mostrar essas imagens do alto para você, como nós estamos mostrando. E para falar mais ainda, no Jornal do Meio Dia, essas imagens aqui, a gente vai colocar para vocês, foi ao ar no Jornal do Meio Dia. A gente vai mostrar um trechinho para vocês. A situação é esse decreto impondo medidas ainda mais restritivas. Você acompanha mais uma vez cenas ao vivo, neste momento, cenas aéreas. Queremos registrar aqui. Dêner Henrique, jornalista, nosso colega, operando o drone para trazer as informações do que está acontecendo neste momento na BR-153. Ainda nesta edição, traremos ainda mais notícias atualizadas para você desse protesto. E é isso aí. A gente continua mostrando que o decreto que restringiu o funcionamento das atividades não essenciais por mais 14 dias é onde está gerando este protesto aqui por estes manifestantes. O avanço da Covid-19 está muito grande pela nossa capital, Goiânia. Infelizmente, este decreto está tendo que entrar em vigor porque a quantidade de contaminação está muito grande. As pessoas têm que ficar em casa, mas ficar em casa num bom sentido. Por quê? Não pode estar na rua se contaminando e acabando passando para outras pessoas. E é por isso que as pessoas estão indignadas, é claro. Aqui por baixo a gente consegue ouvir grande quantidade de bozinas. Eles estão com apitos. E a gente vem trazendo para vocês essas informações aqui do alto. Nós estamos sobrevoando a BR-153, que está completamente interditada. Agora são 16 quilômetros que a Polícia Rodoviária Federal nos informa. Muito bem, minha gente. Fica aqui o registro do nosso canal, DNR TV Drone 360 graus. Eu vou voltando aqui para o meu lugar, vou voltando aqui, estou no estacionamento da emissora. Mas a qualquer momento a gente vai estar trazendo mais vídeos e mais informações para vocês que estão sempre ligados aqui no nosso canal, imagens, no nosso canal de informações também. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo as notificações. Um abraço, minha gente, e até a próxima. Um abraço, minha gente, e até a próxima.